O que eu acho engraçado é que na vida todo mundo agora é artista. Presta, não tem arte mesmo, eu não vejo não, sabe? Tem gente até dizendo que é coach. Coach, sei lá, esse negócio que diz o que as pessoas têm que fazer. Coisas pro bem. Mas pensando bem, eu tenho que ficar esperto. Quem sabe não gerencie a carreira deles, né? E ganha em cima. Tô brincando. Mas 20% bem que rolaria, né? Esse pessoal que sabe negócio de música alta. Que música é essa, hein? E o que é isso aí? É o meu clipe que está bombando. O meu hit já tá bombando na internet. Várias visualizações. Tem até clipe. Deixa eu mostrar. Mas clipe de que? Da minha música. Ah, viu? MC Bola agora, foi? Na verdade, ele é o Papi Sá, meu amor. MC Boli, gente. Eu não ouvi falar desse clipe. Tá bombando na internet. Várias visualizações, ó. Fizeram Photoshop no rosto? Bem que eu falei, viu? O povo acha que pra ser cantor de funk é só isso. Rebolar a raba, colocar um refrão em uma batida. Tudo bem que cabe talento pra mais de metro naquela cara de lua do Maxwellzinho, né? Mas pra ser músico precisa melhorar mais, gente. Fazer o quê? Precisa ter carro, a chantação. Tem que ter uma moto passando. Jackski voando em cima. Se fizer o clipe certo, estoura. Ó, a batida é legal. Aí eu vou ligar pra um amigo meu. Pode organizar isso pra gente. Ah, então ligue, Carlinhos, pra fazer o meu clipe. Refrão é bom. Refrão é bom. Refrão é bom. Se der aí essa foxa aí... Ligue força de quê? Eu tenho também uma música também. E o que foi agora? Viu o Fat Family aqui na Vila? Que música? O cantor aí não vai me ajudar também? E você tem música de quê? Tenho também uma música. Me ajuda aí? Mas qual música? Como é isso aqui? Viu o detalhe? Vou cantar agora. Se liga, muita atenção, menininha. Se liga lá, ideia. Desce, desce, na cabecinha. A nossa é melhor. Desce, desce, na onde? Na cabecinha. Você tá pornografia. Palhaçada essa. Todo mundo viu uma música? Como é isso, hein? Se tem essa música mesmo, é? Mais uma vez pra ouvir o refrão, vai. Se liga lá, ideia. Muita atenção, menininha. De botão, para, baby. Se liga lá, ideia. Parece a Siri, né? Do telefone. Quer dizer que não temos dois cantores na Vila? É. Meu Deus, esse negócio de funk tá dando um dinheiro terrível. Se eu ajudar vocês, eu vou ter participação? Vai, mole. Peraí. Vou fazer o seguinte. Vamos lá pra casa e no caminho a gente resolve o que fazer. Eu vou tentar. Não tô dizendo que vai dar certo. Não vai dar certo, não. Vamos lá. Peraí. Mamãe, cadê a chave do carro, hein? Se ela já deve ter tirado pra vender. Mamãe, assim, não dá pra confiar, não. Ou velha ligeira. Aqui na Vila até ontem todo mundo ouvia forró. Hoje não. Já tem dois aspirantes pra funkeiro. Daqui a pouco vão dizer que são digitais influencers. Pior que eles são digitais influencers. Mas sabe o que é? A minha parte eu faço. Agora é com eles. Ai, gente, peraí. Tá ligando aqui. Calma aí, mano. Calma aí. Fala, Portuga. É Portuca. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, queridão? Como é que você tá? É o seguinte, tô precisando muito da sua ajuda. Você viu o clipe dos meninos? Vi sim o clipe. E aí, o que é que você acha? Tem talento, será? Pô, os meninos são um milhão, pô. A gente dá pra dar uma lapidada, né? Como você é um dos maiores nessa questão do funk, cara? Você pode vir pra cá? Rapaz, tô meio enrolado. Várias reuniões. Mas deixa eu pensar aqui. Posso te mandar aí dois dos meus melhores artistas aqui da empresa pra poder me representar aí. O que você acha? Dois dos seus flanqueiros, é isso? Dois dos meus artistas mais top aqui da empresa. Menina, mano. Dois artistas pra cá. E aí? Pode, pode. Já pode dizer o nome de quem é? Cara, eu vou fazer suspense aí, mas vocês vão gostar muito, viu? Fechado, Carlinhos? Fechado, obrigado. Tamo junto. Estourou. Gente, vocês sabem o que acabou de acontecer, né? Simplesmente o Conde Zilla vai mandar representantes pra ajudar o Maxwellzinho e o Jefferson Sohari. Tu acredita? O Conde Zilla, aquele canal de funk, sabe? Que tem 50 milhões de inscritos, que estourou a maioria dos funkeiros. Sabe? Eles nem merecem essa ajuda. Não sei nem por que eu tô fazendo. Aí se eles me fizerem passar vergonha, expulsam os dois da vila. Se liga. Quem será que vai vir, hein? Pelo que eu entendi aqui, ele vai mandar dois artistas pra participar com vocês, entendeu? Bom, você é do Conde Zilla, então a galera é grande. Tem visualização. Então vamos organizar, vamos tomar um banho. Vou tomar um banho aqui, meu pai. Pode usar, mas tá vendo a sua casa. Ei, outra coisa, pode usar tudo aí em casa. Sente aí, se espalhem. Sente aí pra gente conversar. Tá vindo dois funkeiros famosíssimos pra fazer meu clipe e o do Everton. Aí a gente vai se dividir pra fazer, né? Eu vou chamar as pessoas que eu quero pro meu clipe e ele tá chamando quem ele quer. Eu quero quem quer pra distribuir comigo. Eu vou, mas vai ter algum cachê? Eu vou, eu quero. Vai pagar alguma coisa pra ele? Eu vou pagar tudo. Vai ter mulher, vai ter carro, vai ter moto. Levanta a mão que vai pra ser parte da minha equipe. Eu vou. Bubu, vem aqui urgente da casa de Paulo que eu quero você no meu clipe, na participação do vídeo. Vem cá, amigo, rápido. Preciso de você. Se liga, aproveita e imprime aí umas referências de clipe pra mim. Tá, tá, venha. O que que tá acontecendo aí em cima, hein? Rapaz, aqui vai ser um bala de gato, viu? Tem mais gente pra quem mesmo. É um clipe de funk. É um clipe de funk. Um clipe? É de música. Vai vir cantando... Menininha tipo então... Eu não vou não pra sua dança. Mas vamos, Braga, ficar aqui. Eu não vou não. Eu não vou não. Vai ter carro, vai ter piscina. Sabe de ninguém que se acha que ela quer... Se ela não quer ficar, deixe. A Gilzona que vai arrepiar esse grupo aqui. Eu vou botar pra ela. Trouxe algumas referências. Ah, conseguiu. Veja só, o que eu tava pensando. Vários óculos espelhados, que é o que tá no auge. E ao redor do cantor sempre tem umas gostosonas aqui. Sim, mulher, mas não é só pra ter mulher. Tem que ter homem também. Os boy bons pra mim também. Mas, amigo, as referências é muita gostosa. Sim, mas tem que ter homem também, amigo. Tem que ter muito macho. A gente arruma. A gente arruma, dá um jeito. Pode ter a gente não, amor. Se for pra... Não, falei homem. Homem. Eita! Olha o MC ali, galera! Galera! Eita aí! Que que é? Tamo junto! Olha aí, galera! Fica bom. Até em casa, entendeu? Do que isso... Eita! Vai Gilzona! Devagarzinho! Até o chão! Tamo, Tamo, Tamo! Gente, esse aqui é o JP. Esse aqui é o MC QQ, vocês já conhecem. Fechou? É o seguinte. Eu mostrei o clipe de vocês para os meninos e eles gostaram. Mas o que tá faltando? E nele a adicção, né? Mas tá bom, esse bagulho aí pega no punk. Chanta pra ele rapidinho. Se liga lá, ideia, montado em chão, menininha, tibolão. Se liga lá, ideia, desce, desce, devagar. Se liga lá, ideia, desce, baby, desce, ai, papai. Marcos sozinho, dá uma palhinha, só pra gente entender isso. Ei, Marcos sozinho, não vive comentando a sorte de JP? Nos comentários, bota bebê e não sei o quê. Queria ver pessoalmente. Ai, como não tá sem graça. Pervertida. Cadê? Eita, quem achou que eu não iria regolar meu rabeitão? Tcham, 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 papararapampão. Eita, olha aí. Saí de camarote, desmonteiro até o chão. Tcham, papararapampão, paparapampão. Quem achou que eu não iria regolar meu rabeitão? Tcham, tcham, paparapampão, paparapampão. Ah, Marcos, é só 15 segundos, é o tempo do programa. Mas antes de a gente começar, vamos fazer aqui a calçada da fama. Deixar a marca de vocês eternizar, vem cá. Vamos deixar aqui, entendeu? Só colocar a mão aí, ó. O pessoal vai escrever o nome de vocês. Isso. Bem apertado pra ficar, pra afincar. Muito bem. Pode tirar? Ok. Pronto. Pronto, meninos, obrigado. A passagem de vocês pela vila já tá eternizada, vários famosos já vieram e outros virão e vocês da nova geração que tá botando pra quebrar vão deixar a marca de vocês aqui na vila pra sempre. Não é não, minha gente? Mas é o seguinte, vamos lá, vem aqui. A gente precisa, sabe o quê? Dividir os times agora. Vamos. Quem é o seu time? Branca, Alma, Tamara, Calan, cabelo imaginário, velho. Pronto, junta todo mundo aqui. E no time de Keké, quem é? Meu Dime é o baú. Calma, fica de porta pro Kekéu. Jujona, a perda, o eixo, o budinho, a ciginha, a patinha, a Keké... Moringa. Moringa. Isso. E aí, Juca. Leva o MC Kekéu lá pro seu QG que eu chego já lá pra olhar o que tá acontecendo. Calma, Juzona. Homem é casado, Juzona. Teve filho e tu? Calma, Juzona. Juzona, tá de fio dental, Juzona? Madalena, vem entrar aqui rapidinho, viu, minha linda? O que tem essa, Madalena? O pessoal lá, do Maxwellzinho, tá organizado, viu? Aqui também. Vou colocar um monte de menininha pra dançar. Sim, mas vai ter só menininha dançando. Fica por conta de você a coreografia, bota pra quebrar, ensina os passinhos pras meninas aí, vocês fazem igual. Você pode ficar no beatbox atrás... Tá? Você tem essa entrada vocal que é maravilhosa. Vamos começar a trabalhar, quem vai fazer esses clips, pra produzir esses clips. Nada que um... Como é que bota aqui? Um facetune... Um facetune na voz fica ótimo. Como é? Auto-tune, né? Sei lá, uma coisa assim. Péssimo. Pra saber que é ele, é só eu escutar essa discrição dele. É igual a minha pessoa. As pessoas sabem quem sou eu por causa do meu tom de voz. Então, em qualquer lugar que eu falasse, eu falasse... O que que é? É o que vai acontecer com ele, gente. Eu acho que... Eu sei que deve faltar essa música aí. Acho que é isso aqui, ó. A mulherada dançando, cantando aqui, ó. Arrasado. Vou te emprestar umas roupas. E logo... Ó, já coloca a voz aqui, ó. Já faz a cara, né? Faz a cara de bravo. Faz a cara de bravo, já. Ó, o ombro aqui, ó. Cai pra cá. Cai pra lá. Vai devagar assim, ó. Aqui, ó. Marrentão. É assim que você vai fazendo o clip, entendeu? É. Entendeu ou não entendeu? Entendeu, não. Entendeu, não. Não entendeu, não. Vamos organizar aqui. A equipe do Max pra cá e o pessoal do MC Gegé, por favor, do lado lá. Mara! Tudo nosso, nada deles. Fica o menino dele. O que você achou? Achei mais uma coisa... Você quer ser MC? Você quer ser o quê? Quero ser MC. Papai, menininho, mexer o lugar aqui do papai. É um MC Sertão, né? É um MC Sertão. É um MC Sertão. Porque aqui é Sertão mesmo. Tá bom? Combinou, combinou. Tá bem ousado. Vamos parar de falar e ver como é a performance dele. Vamos analisar tudo. Eu e JP, que vai ser o coach aqui do Max, vai ficar junto aqui analisando. Quebrou meu pé, não tem problema. Vamos ver se ficou bom. A gente vai ficar aqui analisando o clipe do MC Max, tá? Não tem problema, é isso aí. Vocês fizeram pelo menos uma coreografia? Sim. Já tem, já. Já tem uma minha. A mais feia de todas fica na frente, não. Pega aí, Maricágio. Pega aí. Pô, feio da porra. Vou dizer uma coisa a vocês, viu? O clipe do Maxwellzinho botou pra quebrar. Me impressionou. Não sei se mexeram na voz dele. Não é querendo desmotivar ninguém, porque vocês sabem que eu detesto isso. Mas eu, sendo Jeff, só saio da competição. Eu fico só daqui. Bem menininha de plantão, observando. Que menina de plantão? Observando tudo. Eita! Deu certo, hein? Tenho duas notícias. Uma boa e uma ruim. A ruim é que os dois times foram ruins. Não, Maricágio. Não, Maricágio. Não, Maricágio. Não, Maricágio. Estou zoando. Vocês ganharam lá. Ei! 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 Quebrar com a UNA, meu amor. Faça o não.